Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 a 8. No ano da morte do rei Osías, viu o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha seis asas. Duas cobriam-lhes o rosto, duas os pés, e com duas eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então. Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o rei, o Senhor dos exércitos. Nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar como uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo, Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia, Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, Aqui estou. Envia-me. Salmo responsorial retirado do Salmo 92 Reino, Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refugio a santidade em vossa casa, pelos séculos, dos séculos, Senhor. Reino, ó Senhor, revestiu-se de esplendor. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 10, 12 versículos, 24 ao 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Seu dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados, não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu pai, que está nos céus. Meditando a palavra de Deus. A primeira leitura de Isaías fala-nos da vocação do profeta. O trecho de hoje, na verdade, é uma visão da santidade de Deus no templo. Santo, 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 é o Senhor! Exclamavam os serafins. Nestas cenas, Isaías tem os lábios purificados quando a brasa, pela ação do anjo do Senhor, toca a sua boca. Diante da interrogação de Deus, o profeta se apresenta. Aqui estou, envia-me. Ele é chamado a anunciar a salvação divina e denunciar as injustiças e maldades praticadas contra o povo. O evangelho, que é a continuação das instruções que Jesus dá a seus discípulos, é um encorajamento à missão. Não tenhais medo. Essa liturgia nos desperta para o nosso compromisso batismal. No batismo, fomos integrados à família de Cristo, e como profetas, anunciadores e testemunhas de sua boa nova, devemos continuar nossa missão de ser sal e luz diante das pessoas e nas realidades em que estamos inseridos. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma, Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Tchau. 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 Tchau.